E eu sou muito fã de vocês, de verdade. E, pô, outro dia tinha uma amiga minha lá em casa. Não tem aquelas amigas que você... Não tem mais aquelas que você... Cara, você tá de boneira, você liga, você fala... E aí, cara, beleza? Tapou? Hum, eu também como de estilo é, né? Pô, passa aqui em casa pra tomar sacolada, rapidão. Não, traz pizza, tô pedindo, traz você. Não, porque é amigo, né? A gente pode falar, pô, tem aquela intimidade. Só que ela tava se olhando na frente do espelho, ela tava assim, ai... Ai... Tô precisando pintar meu cabelo, só que eu não tô podendo gastar esse dinheiro agora. Eu falei, quanto é pra você pintar o cabelo? Aí ela, 300 reais. Eu falei, oi? Eu falei, 300 reais. Eu falei, quem é que vai pintar seu cabelo? O Romero Brito, mano? Que isso? Eu fui fazer o orçamento da sala lá em casa, o cara cobrou duas de mãos, 150 conto, porra! Eu vou botar esse cabelo aí no dono, mano! Não! Aquela lata de 50 ali de tinta é 100 conto! Quantos cabelos dá pra pintar com aquela lata? A mulher só enfia o cabeção assim, e os flacos saem fora! Ainda dá aquele chato na parede e fica tudo porra! Renacentista o bagulho! Mas não! Tem que não saber... A mulher faz um negócio chamado luzes. O que é luzes? O cara pinta uma faixa de pé décimo na cabeça das mulheres. A lógica é assim... Quanto é pra pintar o cabelo todo? 300 reais. Quanto é pra pintar umas mechas? 600. Hum... Vou pintar umas mechas! Cê é louco! E cê já viram como faz? Os caras botam uns legóis de alumínio no cabelo da mulher, parecem umas antenas. Pega a NET no celular da mulher. Caralho! Por isso que é caro! Tem que pagar a assinatura da porra da NET! E a cabeça do homem só pensa em putaria. A gente pensa assim... A minha mulher é morena. Ela chegou em casa à louro... Hum... Toma ali pau, cara! Parece que é outra mulher! Ah, não! Tem como vir ruiva semana que vem? Porque eu tava pensando em comer uma ruiva e já convencei logo! A gente nem quer atrair. A gente só quer uma mina diferente, sabe? Os caras querem muito mesmo, né? Outro dia eu fui perguntar... Elas não sabem... Por que vocês pintam o cabelo? Tá vendo? Elas não fazem ideia! São zumbis essas porras! Fazam na frente do salão e falam... Pintar! Pintar! E eu perguntei pra mulher e falei... Por que você trocou a cor do cabelo? Ela falou... Porque eu cansei da minha aparência! Mano... O olho no marinho dela brilhou! Falou... Ah! Até que enfim você reparou! O cara já não aguentava, tava por aqui já! E é porque a mulher fica linda! Ela troca a cor do cabelo e fica linda! O homem que trocou a cor do cabelo pra ficar bonito foi o Belo! Olha esse demônio! Aplausos! 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 Aplausos!